E o bate-papo agora vai ser sobre uma causa animal e o projeto Todos por um Lar que acontece aqui em Toledo. Tô com a voluntária Cidiane, que vai explicar um pouquinho como que funciona e como que você, que nos acompanha também, pode ajudar a manter os serviços. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nubia. Tudo bem? Tudo certo. Obrigada, viu, por vir aqui contar que é tão importante e precisa cada vez mais ajuda das pessoas, né? Isso mesmo. Então, eu quero que você conta pra gente como que nasceu o projeto Todos por um Lar. Bom, o projeto nasceu a partir de pessoas que gostam, amam a causa animal. E como que é feito pra manter essas ações, Cidiane? Bom, hoje o projeto sobrevive 100% através de doações das pessoas. Também a gente realiza bazares de roupas, utensílios, calçados usados, revende pra manter o projeto. A gente faz eventos, faz rifas, temos alguns produtos que a gente faz pra vender. Então, tudo é através de doações em si. Inclusive, esses produtos você até trouxe pra gente, vamos inserir agora nas imagens pessoal também, que tem copos, xícaras, vários, né? Isso, a gente, diariamente a gente sempre tá tendo ideia pra ter coisas novas na nossa lojinha, que a gente chama, pra gente conseguir arrecadar as verbas pra tá mantendo o projeto, né? E se as pessoas ficarem interessadas em adquirir esses produtos, como que elas podem fazer? Bom, hoje a gente tem a nossa rede social, que é o Instagram e o Facebook. E a gente tem um destaque lá no nosso Instagram, que se chama lojinha. Lá nessa lojinha a gente tem todos os itens e a pessoa pode nos mandar um direct falando, ah, eu quero um copo, quero uma xícara. E a gente vai conversando lá até a gente fechar o negócio. E no caso, Cidiane, como que é feito quando os animais precisam de um lar temporário? É aí que entra as pessoas, a sociedade em si, que a gente também não consegue sozinha. A gente sempre tá divulgando, na maioria das vezes, como nós voluntárias, praticamente todas estamos lotadas. A gente, antes de fazer um resgate, a gente precisa que as pessoas ofereçam um lar temporário pra daí a gente conseguir fazer esse resgate pra já ter um... Pra onde direcionar esse animal, né? Não tem como a gente resgatar sem ter depois pra onde levar esse animal. E pras pessoas que estão nos acompanhando, que têm esse interesse de ajudar ainda mais o projeto de vocês, oferecer esse lar temporário, como que elas podem fazer? Também, pela nossa rede social, diariamente a gente posta o que a gente tá precisando, se é alguma medicação, se é lar temporário, enfim. Inclusive também os animais que estão pra doação. Ela fala, olha, eu tenho disponibilidade pra estar sendo lar temporário. Dentro desse lar temporário, a gente tem... a pessoa pode estar escolhendo. A gente tem filhotes que precisam de lar temporário, tem animal que tá em tratamento, que precisa de medicação. E tem também os animais saudáveis que estão pra adoção. Então, seria mais ou menos isso. E falando nessa parte da adoção, como que funciona o processo pras pessoas interessadas em fazer essa adoção? Diariamente a gente posta esses animais, a gente tem uma voluntária que ela faz as fotos bonitinhas de todos lá, e a gente vai postando. Se alguém interessar, a pessoa pode estar chamando a gente no direct, e a gente tem uma entrevista que a gente realiza, né, com alguns critérios pra essa adoção, até a gente conseguir ver se a pessoa vai ser selecionada pra estar adotando o animal ou não. Que no caso, assim, não seria um desfecho de animais. A gente quer saber certinho pra onde esse animal tá indo, se vai ser bem cuidado e tudo mais. Até pra acontecer nessa causa, né, Cidiane, de ter uma adoção responsável pra cada vez mais as pessoas terem esse cuidado realmente, né? É, exatamente. Porque tem muita questão da emoção. Ah, vamos supor que a pessoa adote um filhote. Ah, é lindinha, bonitinha, peludinho. O filhote vai crescer, vai ter custo, você vai viajar, com quem você vai deixar esse animal? Mudei de casa pra uma casa menor, você vai fazer o que com o animal? Me separei, tive filho, vou fazer o que com o animal? Então, precisa ter muita calma na hora do processo de adoção e pensar não na hora, mas não depois. Eu sei que a conta deve ser gigantesca, mas como é que é? Quantos animais que vocês já ajudaram, que estão ajudando? Olha, o projeto iniciou em janeiro de 2019. De lá até hoje, em torno de uns 500 animais a gente já conseguiu tanto ajudar fazendo tratamentos, castrando, quanto doando, né, direto. Então, joga aí uns 500 animais, mais ou menos, que a gente já conseguiu ajudar. É importante pra gente se alientar, então, pras pessoas terem essa adoção responsável, pra gente diminuir cada vez mais esse número de animais abandonados, enfim. Porque aquela coisa tem que pensar nesse janeiro, esse animal depois, futuramente, afilhotinho, bonitinho, beleza, como você comentou. Depois cresce, fica idoso, vai precisar de uns cuidados. Então, quero que você passe essas orientações pras pessoas terem esse cuidado, ainda mais pra vocês que estão no dia a dia e que, infelizmente, se depara com esses animais. A gente sempre fala pra pessoa ter certeza do que realmente quer, porque envolve questão financeira, tem gasto, independente se é filhote, adulto, idoso. E o abandono tá muito, e não tem lar pra todos. Tem a questão da castração também. Então, assim, fazer e adotar de forma consciente se você realmente quer aquilo e pensar no futuro. O que você vai fazer com o animal? Você vai ter tempo pra você cuidar dele? Você vai ter disponibilidade de gastar com esse animal? Basicamente é isso. Então, eu quero que você faça o convite pras pessoas, novamente, acompanhar vocês nas redes sociais, pra ajudar, quer adotar também um animal. Enfim, faça o convite. Bom, nós do Todos por um Lar, a gente convida a todos a seguir a nossa página no Instagram, tá lá, todos por um lar. E escolher o seu melhor amigo. Tem vários animais à disposição, tanto filhote, idoso, branco, caramelo, preto. Tem pra...